Essa palavra aqui é muito famosa, né? Off. Principalmente em aparelhos eletrônicos, ou jogos de videogame, e tudo mais, softwares, né? Vamos ver essa palavra aqui hoje. What's up, learners? Junior Cerveiro aqui, seu professor de inglês online e o mensageiro da brilhagem. Essa palavra off é bem famosa. Primeiro de tudo, não confunda esse off, com dois Fs, com of, que tem um F só. E não, você não ouviu errado. Eu falei of, né? Mas, Junior, é um O e um F só. Por que você falou com som de V, alguma coisa? É assim que pronuncia, of. Então, vamos primeiro pegar a diferença na pronúncia. Essa aqui, com dois Fs. Off, off. E com um F só, of. Pegou? Muito bem. Dito isso, a palavra off, ela está aí relacionada com coisas que afastam você de alguma coisa, coisas de coisas, situações de situações, que se afastam, se distanciam, que saem fora. Sempre coisas que afastam, né? Que desligam. Tanto é que o rádio, né? Ou a televisão, os aparelhos eletrônicos, tem ali o on, né? Que é pra ligar. E o off, pra desligar. Pra cancelar, afastar, acabar com aquilo. Então, essa é a ideia do off. E aí, eu separei aqui expressões com essa preposição aí, pra gente estudar. E você vai anotando aí, e coloca aqui nos comentários quais delas você já conhecia ou não, tá bom? Então, a primeira delas que eu separei aqui é o get, e você coloca o off depois. Então, fica get off. Get off. Get off. Get off significa sai fora. Sai fora. A gente tem o get, que tem aí várias traduções, né? Não é possível você ter uma tradução exata pro get. Eu já falei sobre isso em alguns outros vídeos aqui no canal. E aí, quando você coloca o off, fica sai fora. Então, você pode falar assim, ó. Get off. Get off, man. Sai fora, cara. Get off. Tem a segunda aqui, com off também, só que ao invés do get, você coloca o back. Back off. Back tem várias traduções, né? Costas ou trás, né? Alguma coisa. Trás de parte traseira, tá? Agora, quando você fala back off, você tá dizendo pra se afastar. Back off. Back off. Tá? Então, se alguém tiver chegando pra cima de você aí, né? Querendo te encarar, é você... Back off. Back off. Back off. Certo, Flash? Back off. Back off. Muito bem. A terceira que eu separei aqui é com day. Day off. Day, todo mundo aí sabe, né? Que é dia, tá? Tem até aquela piada, né? Do pay day, né? Que é o dia do pagamento, né? Flash, do you like pay day? Eu amo. Todo mundo gosta de um pay day, né? Pay day é o dia do pagamento, tá? Mas, tirando o pay, né? Temos o day off. Day off é o dia de folga. É o dia que você não trabalha. Supostamente, você não deveria trabalhar no seu day off. Lembra que eu falei que o off tem aquela ideia de afastar, de afastar, de desligar? Então, você se desliga do trabalho, né? Você cancela o seu trabalho. Você fica de folga. E depois, eu troco o day por call. Call, que é de ligar, né? Chamar. Então, a gente tem o call off. Call off. Call off significa cancelar. É isso mesmo. Cancelar. Você pode fazer um call off a delivery. You call off your delivery. Você cancela o seu pedido, por exemplo. Então, esse é um termo muito usado hoje na internet, né? Todo mundo é cancelado, todo mundo recebe um call off, né? Eu nunca fui. Não de tamanhas proporções, né, Flecha? Acho que eu nunca fui. Já foi um pouco cancelado, né? Já foi um pouco called off. Muito bem. Já foi, Flecha? Eu não. Não? Ainda não. O próximo é com drive. Drive off. Drive off é dirigir, né? Drive, dirigir. E quando você coloca o off na frente, vira expulsar. Expulsar. É como se você dirigir para fora. Não traduz ao pé da letra, tá? Você vai expulsar alguém quando você diz drive off. I'm driving you off. Estou te expulsando. I'm driving you off from here. Eu estou te expulsando daqui. Um exemplo, tá? Mantenha o off. E agora você troca o drive por face. Face, face off. Face é tipo, pode ser a face, né? O seu rosto. Ou também o verbo encarar. Face this situation. Encarar essa situação. Mas aí quando a gente coloca o off na frente, você transforma em uma expressão de confrontar. Bom, é mais ou menos igual ali, né? O face, né? De encarar. Encarar, confrontar. E o face off the problem. Você confronta o problema. Face off. E quando você troca o face por I'm. I'm, né? Que é o I am. O pronome aí, o verbo to be. Fica, I'm off. I'm off. Significa, eu estou fora. Tô fora. I'm off. Então, se você, sei lá, viajou pra praia, desligou o celular, tá incomunicável, você tá off. Não tem aquela expressão do, eu tô on. O pai tá on. O pai tá off é o pai tá fora. Né, Flash? Acho que o Neymar falava isso. O pai tá on. O pai tá off. Enfim, I'm off. Eu tô fora. Tô incomunicável. Tô... Ninguém consegue falar comigo. Tô desencanado. I'm off. Tá? Eu preciso muito disso, inclusive. E aí eu coloco agora, junto com off, o turn it. Turn it. Turn é tipo virar, né? Virar, trocar. E aí quando eu coloco o off, turn it off, eu tô dando como se fosse um... É um imperativo, né? Desliga isso, desligue. Turn it off. Turn it off. Desliga. Então lembra que eu falei dos aparelhos eletrônicos terem o off? Então você tá lá com o rádio ligado no último volume, aí chega aí a tua mãe e fala, turn it off now. Turn it off right now. Desliga agora. Né, desliga isso agora. Minha mãe falava muito isso pra mim quando eu ficava ouvindo ali os rádios, né? Jovem Pan, 89, né? Os rocão lá bem alto lá. Minha mãe enchendo meu saco. E por falar encher o saco, né? Piss off. Piss off. Piss off literalmente significa se irritar com alguém. Você tá ali enchendo o saco da pessoa e a pessoa, claro, vai ficar p***a com você. Pode falar isso, p***a, mas o Flash coloca aí um pi, né? Então, piss off, se irritar. My mom is pissed off with me. Minha mãe tá p***a irritada comigo. Tá? Piss off. A princípio seriam sete expressões com off. Só que eu acabo me empolgando e taquei nove aqui. Então, se você conhecia algumas delas, coloca aqui embaixo nos comentários. Faz exemplos também de frases, que eu vou ter o maior prazer de interagir com você nos comentários. E se você não conhecia algumas delas, coloca aqui também. Diz aí, compartilha com a gente quais que você aprendeu hoje, tá bom? Não vá embora ainda, porque eu sempre separo vídeos pra você aqui, ó, desse lado. Sempre vão te ajudar na sua jornada rumo à fluência do inglês. Pode clicar e a viagem acontecerá. Thank you so much, guys, for watching. E lembrem-se todos vocês, lembrem-se. See you around. Bye.